Vamos ver ele, Rostandinho. O que é ele? Fala verga, amor. Fila, vai caer ele na calle, hein? Vai caer ele na punta, caer. Nosotros estamos a caer. Por aí, 10 e 5, hein? Vamos ver, cara. Vea, está caindo. Vamos ver. Veja, veja. Grata. Veja. Veja. Veja, veja. Veja, veja. Veja. Veja, veja. Veja, veja. Tem um cabrão na metade? Esmeralda Ah, já de verá. Ah, caminhão de puta madre. Outro hijo de puta. Já se foi por os caminhões. Jajaja, já vamos ver. Quando eu me vejo assim que eu me vejo contigo, como eu vou passar por isso? Você sabe que até parou um viagem. Eu me vejo contigo Veto ou não? Eu me vejo como um idiota, manejando os dias de puta. A quem? Justo a Beniguel. O homem é bom. Esse é o que eu peço que vai. Alguém me encerra quando eu me vejo. Um boi. Um boi. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Oh, sim! Vai, vai, vai! Oh, sim! Eu peço ele! Ele caiu, não? Ele caiu, não? Ele caiu, caiu. Caiu! Ah, caiu! Caiu! Ele 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 caiu! Você pode buscar meus vídeos em Youtube, Lamberto? Você tem os vídeos em Youtube? E por que eles estão no YouTube? Eu os pongo aí para que o pessoalmente com o kit, com o carro